Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na clínica Oftavita, hospital oftalmológico, doutor Augusto Legnani Neto e doutor Paulo Igor Raui. E tem perguntas, viu? Tem perguntas bem interessantes para o doutor Augusto e depois ele vai falar da clínica novamente, né? Que nós adoramos falar sobre isso. Tudo bem, doutor Augusto? Tudo bem, Tamiriza. Uma boa noite para você, uma boa noite pessoal de casa e é um prazer responder vocês e um prazer estar aqui nessa clínica. A gente até deixou de fazer um pouquinho do estúdio só para apresentar um pouquinho mais da clínica, né? Mas eu acho que logo a gente volta para o estúdio. Só passar essa parte de inauguração, né? Ainda tem uma parte de cima lá que você tem que mostrar depois que está terminando. Eu acho que semana que vem está pronta. Sério? Aham. Aí nós vamos começar a mostrar a parte de cima lá também. Gente, a clínica é enorme. É uma clínica de ponta. Pode ter certeza disso. Até eu coloquei, eu gravei o vídeo da Ofta Vita que vocês estão acompanhando, estão curtindo e eu estou muito feliz por isso. Daí uma senhora entrou e falou assim, realmente é uma clínica muito bonita. Eu vou fazer a cirurgia com ele. Então, isso é o respaldo que a gente tem de um bom trabalho. Na verdade, doutor Augusto. Com certeza. É a tua boa trajetória, tem história e tem o que contar e tem o que apresentar. Doutor Augusto Legnani Neto. A família, né? Então, vamos lá, gente. Tenho 53 anos. Sou de Poço Branco, Rio Grande do Norte. Tenho retinite pigmentar. Sinto que estou perdendo a visão, doutor Augusto. Já tem algum tratamento? É. É grave? A retinose pigmentar ou retinite pigmentar, depende de quem descreve o nome. Ela é uma doença congênita e ela é uma doença infelizmente evolutiva. Existem alguns protocolos com altas doses de vitamina A para tentar diminuir a velocidade de progressão da doença. Mas não tem nada com nível de evidência alto. Quando a gente faz trabalhos ou quando a gente faz tratamentos, a gente procura os níveis de evidência de que aquilo funciona. Então, os níveis de evidência para esse tipo de intervenção não são altos, são baixos. Então, a gente não sabe o que funciona para impedir a progressão. O tratamento ainda, infelizmente, não existe. A gente sabe que esse tipo de doença é o que mais vai ser beneficiado no futuro pelo uso de implantes retinianos, pelo uso de microchips. Por que os microchips vão ser importantes para esse tipo de doença? Porque a camada de células ganglionares, a ligação com o cérebro permanece dentro do olho. A gente só perde a camada de fotorreceptores. Então, a gente sabe que no futuro a gente vai conseguir encaixar isso lá com o cérebro. E que, por enquanto, isso ainda não é possível por causa... na verdade, não é possível por causa da ligação dos microchips. É por causa que os microchips causam calor, que causam dano às células. Mas então a gente sabe que o futuro, para essa doença, existe um tratamento que vai ser, assim, eficaz. Só que o problema é que a gente precisa da melhora dos microchips e a melhora da tecnologia, para que a gente possa fazer o implante disso aí da melhor maneira possível. Às vezes, sempre quando você fala que você está indo para congresso na Alemanha, coisa assim, sempre você procura fazer, né, esses encontros. A gente sempre acha, né, assim, não, já vai vir com uma solução. Tem alguma coisa, né, que ele vai trazer a respeito do assunto. Então, vamos aguardar ainda um pouquinho mais, né, doutor? Cada vez que a gente vai, tem sempre coisa nova. Sempre tem. O problema é que a implantação dessas coisas, que nem quando você falou da Alemanha, em 2018, a gente foi para lá, e eu vi o implante de um dispositivo que chama SHEN, que agora chegou no Brasil, demorou cinco anos. Nossa! Esse dispositivo é um dispositivo simples para tratamento do glaucoma, mas lá na Alemanha eles já estavam implantando em 2019, 2018, foi quando eu fui para lá, e agora chegou aqui para a gente. Então, tem coisas que demoram para serem implantadas para a gente. Por quê? Porque o nosso mercado, nosso mercado não é a parte tecnológica, sabe? O nosso mercado, o nível de compra aqui, ele não é igual ao nível europeu, ao nível americano. Então, eles preferem lançar as coisas que têm uma dificuldade de produção nesses dois mercados primeiro, para que gere um bafafá ali, e para depois lançar nesses países de terceiro mundo, né? Seria o Brasil, se encaixaria num desses. Então, infelizmente, tem algumas coisas que a gente tem lá, a gente sabe, sabe como usar, é um troço legal, mas ainda não dá para importar, a Anvisa não aceita, a importação dele particular não pode ser feita, a importação dele por empresas ainda não é viável monetariamente. Então, tem algumas coisas que demoram um pouquinho. Na parte tecnológica é mais rápida, o que tem de aparelho lá já sai aqui, porque os aparelhos aparentemente são mais fáceis de passar pela Anvisa do que os tratamentos em si. Mas a gente sabe que esse tratamento está no horizonte, não existe ainda, mesmo que você vá para a Alemanha, tá? Mas no horizonte de tratamento, e se Deus quiser, em menos de 10 anos, a gente vai ter alguma coisa bem legal nessa área. Ter fé, né? A qualquer momento tudo pode acontecer. Bom, como eu nunca passo nada para o doutor Augusto antes, se eu falar alguma coisa aqui também, que é outro nome, ele que me perdoe, porque eu também não sei tudo. Aliás, nessa área, quer saber, não sou eu. Vamos lá. Doutor, eu tenho coloboma, é isso? É isso aí, coloboma. Nos dois olhos, já fiz cirurgia de catarata. E há dois anos, tive descolamento de retina no olho direito. E estou com... E o médico acha arriscado a retirar. Nós tivemos alguma coisa parecida esses dias. Do olho, no caso do olho, o óleo que eu fiz, que tem no olho, no caso, esse óleo que não pode ser retirado, ele acha. Eu estou com uma visão ruim, apesar que neste olho já está começando a ficar bom. Mas me ajude, porque no olho esquerdo, a visão também é bem complicadinha. É, aí o problema está no coloboma. O que é isso? O coloboma, ele é um defeito de fechamento do tecido. Ele pode ser iriano, pode ser retiniano, pode ser até de pálpebra, esse coloboma. Mas isso é uma coisa de nascença? É uma coisa de nascença. Nasceu, na hora de fechar os tecidos, os tecidos têm um crescimento, né? As células vão se replicando e vão fazendo o fechamento desse tecido. E às vezes, em alguma parte, o tecido não se fechou na vida embrionária. E essa falta de fechamento faz um defeito no tecido. Geralmente, os colobomas que têm problema de visão são os colobomas de retina. E esses colobomas deixam a área da retina também mais fina em volta. Então, há uma facilidade maior de haver um descolamento de retina. Agora, colocou o óleo. O óleo serve para pressionar a retina no lugar. E às vezes, quando a gente retira o óleo, pode tirar essa retina do lugar novamente. A única pessoa para saber isso é quem examinou o caso. Então, assim, não tem como opinar sobre um caso desse. Mas, o óleo, por ele ter um índice refrativo mais alto do que o líquido que ficaria atrás do olho. Por ele ter um índice refrativo muito próximo ao da lente, que está lá dentro, ele interfere no poder da lente. Então, normalmente, uma pessoa que coloca óleo de silicone numa lente, ele perde 3 graus na lente, que pode dar até 6 graus no olho. Então, provavelmente, sua visão está muito ruim, porque está faltando grau nesse olho devido à presença do óleo lá dentro. E daí, o médico que vai saber a melhor maneira de tratar isso, ou de melhorar isso, tá? Mas o óleo pode ser retirado? Só o teu médico vai dizer. Você pode procurar uma segunda opinião, mas a pessoa, para te dizer isso, tem que ver o teu olho e analisar as condições do teu olho. Não dá para falar só pela descrição do caso. Tem que agir com muita responsabilidade. Aparentemente, pela descrição do caso, tudo que fez foi muito necessário. Nossa, gente. Vamos lá. Então tá. Me chamo Leandro. Fui ao médico e ele falou que estou com pterígio. Eu posso usar um colírio para retardar a cirurgia? É. Achar o caminho. O problema do pterígio, que é aquela pelezinha que cobre o olho, que recobre o olho, né? Que a gente vê que parece uma asinha de passarinho aqui no olho, uma asinha de borboleta. Essa asinha, esse pterígio, esse tecido, ele acontece por irritação e falta de lubrificação. Então é exposição à poeira e defeito de lubrificação. Então a gente usar um colírio lubrificante ajuda a melhorar essa irritação e diminuir a progressão. Mas não existe colírio que mate o pterígio, que tire o pterígio de onde ele está. Então ele é uma doença inflamatória. Apareceu, apareceu e... Apareceu, ele vai ficar. Se você lubrificar bem o olho, não deixar o olho ficar irritado, ele não vai crescer ou ele vai crescer muito pouco. Mas para ele sair do seu olho, o único jeito é a cirurgia. Quando a cirurgia está indicada, quando ele está chegando perto do eixo visual, é obrigatório. Se ele causará astigmatismo na córnea, se ele estiver puxando a córnea, tracionando a córnea... Pode causar isso? Pode, pode. Dependendo, tem uns tipos de pterígio que são bem tracionais. E ou se ele estiver inflamando com frequência. Agora, e também, claro, a causa estética. Às vezes você tem o pterígio e não quer ter o pterígio, você quer tirar porque esteticamente ele não fica agradável. Então ele pode ser feito. Não é obrigatório fazer só porque ele está lá, tá? Um pterígio pequeno que não causa astigmatismo e que não esteja perto do eixo visual, se não te incomoda esteticamente, pode ficar no teu olho ali porque ele demora muito para crescer. Então, essa é a dica. A dica é, cuida do olho com poeira, com vento, óculos escuros quando vai para o sol e um colírio, né? Para dar uma clareada, né? Estou dando uma de oftalmologista. Mas vamos lá. Estou usando o colírio para congentivite. Só que quando eu aplico, dá uma sensação de queimação. Doutor, isso é normal? É, dependendo do colírio antibiótico, pode. Acho que você estiver bem inflamadinho também. Pode, é. Às vezes o olho está bem inflamado e, às vezes, dependendo do tipo de antibiótico, ele pode arder um pouquinho. É normal. É, remédio é ardido mesmo. Então, tá. Doutor Augusto, o senhor falou a respeito de verruga nos cílios. Eu fui retirar uma verruga nos cílios inferior. E onde foi tirado, não nasceu mais pelinhos. E eu estou preocupada. Esteticamente, não ficou bonito. Isso é um terror. Esse é o cuidado que a gente tem. O maior cuidado que eu tenho de mexer nessa região dos cílios é isso. Dependendo do local que você tirou, você tira os cílios mesmo. Ah, isso já são. É. E tira a base dos cílios, não cresce de novo. E fica uma cicatriz no local. Fica aquela falha, na verdade. Então, dependendo do local para retirada dos cílios, a gente tem que retirar. Tem um jeito de retirar, que a gente retira a espessura total da pálpebra. Eu faço um triângulo e daí eu costuro de volta a pálpebra no meio, para não ficar a falha dos cílios. Ah, fica bom. Então, às vezes, você pode fazer uma cirurgia plástica no local, arrancar a cicatriz e juntar os cílios de novo. Seria a alternativa. Não souber o risco de ficar falha. Você junta, então? Se ficou algum tempo já, provavelmente não volte. Ah, então principalmente para a mulher, né? É, essa semana mesmo. Eu fiz uma verruga na base dos cílios de uma paciente. Era bem na linha d'água ali, onde as mulheres fazem a maquiagem. Daí ficava ruim para ela fazer a maquiagem em cima dessa verruga. Daí falei para ela que o problema não é tirar. Tirar é fácil. O problema é que eu tenho que tirar e eu tenho que cauterizar a base. Só que eu não posso cauterizar demais, senão ela faz assim. Daí desce a beiradinha do olho. E eu não posso cauterizar de menos, senão ele cresce de novo. Então tem que ser um negócio assim. Nossa, que delicado. É, então a gente faz no microscópio ali. Uma coisinha aqui é para ser assim. Você faz na pele, você pode pegar o cauterio e fazer. Queimar e pronto. Faz um buraquinho e depois o buraquinho fecha. Mas na pálpebra faz um buraquinho e ele inverte. Ou a pálpebra ou os cílios viram. Então, nossa, mexer com pálpebra é bem complicado. Tem que saber o que está fazendo. E assim, eu costumo avisar. Eu falo, ó, dá para tirar, mas vai sair os cílios. Aí é melhor fazer em cunha. Aí é uma cirurgia mais cara, tem que dar ponta. É mais demorado a recuperação. Mas eu costumo avisar. Então, aí está a dica. Antigamente, quando tinha derruba, amarrava, né? Amarrava com uma linha e ia apertando. Quando elas têm pé, é isso. Dá? Quando elas têm pé, isso aí funciona muito bem. Agora, quando a maioria das de pálpebra... Quando ela é bem esparramadinha. É, ela não tem um pezinho. Tem umas que têm um pezinho. Parece uma arvorezinha, né? Tem um pezinho aqui e a arvorezinha em cima. Daí você corta o pezinho, cauteriza o pezinho, tranquilo. Amarra o pezinho, tanto faz. Mas a maioria das de pálpebra são um vulcãozinho, assim. Exatamente, ela é esparramadinha. Então, daí fica... Não tem onde você... Não tem. Aí você tem que cortar ela e cauterizar as bordas com muito cuidado. Então, esse negócio da linha, você sabia? Sim, funciona. Não, não é ruim, não. Não, porque quando eu era pequena... Funciona, funciona bem. Tem até um aplicador de elástico para tirar a verruga. Funciona, funciona. Bom, então o doutor Augusto já respondeu, né? Me estendi muito aqui nas respostas, né? Porque eu sempre gosto... Quando o doutor responde, eu gosto indagando ele, porque eu tenho muitas curiosidades em todas as perguntas. Mas eu vou deixar agora para a gente poder falar um pouquinho mais da nossa oftavita, hospital oftalmológico, que estará inaugurando o dia 1º. Gente, nós vamos mostrar tudinho para vocês. Gente, é bom. A gente vai fazer um evento para apresentar o hospital, né? No dia 1º. Esse evento vai ser para alguns médicos, amigos, o pessoal aqui da região também, Secretaria de Saúde, os prefeitos da região que puderem vir, para que a gente apresente o hospital. E nós vamos inaugurar o 3º andar. Então, a gente já está aqui no endereço novo. A gente está usando o 2º andar primeiro, né? O 2º andar, porque o térreo é o Márcio, né? O Cárcio. O Cárcio. Aí em cima do Márcio está a gente, com dois andares em cima dele aqui, onde a gente tem consultórios, salas de exames, salas de lente de contato, salas de reuniões e administração. Centro cirúrgico. São três salas. E a parte de esterilização também ficou muito legal lá dentro. Ficou tudo muito bonito. Muito bem feito. Graças a Deus. Ficou um troço que me dá orgulho. E é legal que você falou assim, né? Que você vai estar acompanhando. E o mais legal é que eu acho que você gravou toda a história disso aqui, né? Já. É. Que toda a história, não do Oftavita, mas a minha história dentro da oftalmologia foi toda gravada pela Tamires e de vez em quando ela me manda umas fotos como eu era novinho. Eu mexendo nas minhas coisas esses dias, achei uma foto, né? Uma foto antiga, nossa. Eu acho que mais ou menos aí, uns 15 anos atrás. E eu mandei pra ele, ele de cabelinho preto, né? Barbinha, bigodinho preto. Nem pensava em namorar. Isso aí, nem pensava. Nem há 10 anos que a gente estava junto. E aproveitar a vida, estudar, dando aula em Londrina. Dando aula em Londrina. E aí, então, a Tamires acompanhou e gravou toda essa história que fez a gente chegar aqui nesse hospital hoje, que é uma realização e que, se Deus quiser, vai só aumentar. Amém. Com certeza, mas é um espaço muito bonito e vocês estarão acompanhando porque quando o doutor Augusto fizer agora a inauguração, né, que está prevista para ocorrer no dia 1º de setembro, nós vamos mostrar tudo pra vocês no programa e eu tenho certeza que vocês vão ficar admirados desse espaço tão lindo, tão bem elaborado e cheio de tecnologia. Então, aguardem. Que jovem. É verdade, doutor? Muito bom, porque já estou muito feliz trabalhando aqui. Vai ser uma festa, vai ser gostoso. Vai ser muito bom mesmo. Quero mandar um abraço aí pro doutor Décio porque eu gravei uns vídeos, gravei ali na sala dos equipamentos todos, né, gravei dois e tem um outro também que eu gravei a respeito e as pessoas falam, doutor Décio, falo com amor, falo com carinho, com respeito. Então, que nem eu, eu passei a conhecer a família, apesar que o doutor Décio me chama de gringa, viu? Nós vamos ter que se acertar. Você vai ver, você vai ver gringa. Então, esse carinho, essa união é muito bonito, é bonito, é sólido e uma amizade com respeito sempre, né doutor Augusto? Por isso que nós estamos nesse sucesso há 17 anos. Há 17 anos. Então, gente, ele inaugura a clínica dele dos sonhos, dia 1º de setembro, em outubro, completamos 17 anos juntos. Que joia. Dia 9. Que joia. Mas é isso, vamos ficando por aqui, então, né? Agora, eu acho que a próxima... É o dia 1º. É, a próxima vai ser a inauguração, então, para vocês, viu? Curte mesmo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado a você, Tamiris. Obrigado a vocês de casa, que ouvem a gente, que mandam perguntas. Mandem sempre. É verdade. Eu vou para o comercial e, na volta, eu estarei com o Valdete Esperandio Cruz. Ela que é madrinha do Banco de Leite Humano. Nós vamos falar a respeito do mamasso que acontece no sábado. Fique aí, não sai, porque o assunto é bem gostoso, descontraído e fizemos no lago, um lugar lindíssimo e cheio de flores. Volto já. Abre uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões de prêmios. Entre nessa festa e leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.